Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, eu tô trazendo aqui... Pô, o que eu tô com esse fone aqui? Pera aí. Tô trazendo aqui galera um spoiler de uma atualização de Fortnite que vai ser sensacional. É o seguinte galera, eu já fiz um vídeo aqui, já saiu, acho que deve ter uns uma hora ou duas horas, sobre os carros, vão ter carros agora no Fortnite, como nós vimos no trailer, né? Não preciso nem falar, mas nós vimos isso no trailer. Os personagens de Fortnite dirigindo carros dentro de Fortnite. A gente não sabia qual o objetivo, já tivemos, é claro, carrinho de golfe, etc, etc. Mas dessa vez não, é diferente, não é um carrinho de golfe, são carros mesmo, é uma caminhonete. Bom, mas é o seguinte, agora vai sair o update, hein? Vocês viram aí que a água tá baixando, vocês já perceberam que tá jogando, se vocês não viram o meu vídeo, vocês já perceberam que a água baixou. O que que tá acontecendo? Os carros vão começar a ser exibidos. Falaram que vai ser a partir do dia 11 de julho, eu não tenho certeza, mas não sei se a água vai voltar, se vai parar, se vai... não sei. Eu sei que vai começar... falaram que possivelmente a partir de 11 de julho os carros vão começar a aparecer. Só que o lance é o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês quais são os carros, tá? Vai ficar passando aqui na tela, aqui no cantinho. Eu acho que é nessa mão ou nessa mão, não sei, deixa eu ver qual que é a mão. Nessa aqui? Não, é nessa aqui. Vai aparecer no cantinho os carros que estão dizendo que vai estar liberado, mas a gente já pode ter uma noção com o seguinte, se vocês pegarem a lancha, eu peguei hoje sem querer, até falei isso no meu vídeo, mas não sabia porquê, descobri agora. Se você pegar a lancha, quando você entra na lancha, aparece no mapa todos os postos de combustíveis. Por quê? É o seguinte, quando você pegar o carro, o carro vai vir faltando gasolina. Não vai vir faltando, não vai vir com o tanque cheio. Quer dizer, você vai ter que botar gasolina no carro que você encontrar, porque ele tá destruído. Então, por exemplo, vamos dizer que o tanque de combustível seja de 100%, beleza? Tem um aqui que é de 150%, mas vamos dizer que seja de 100%. Ele só vai vir com 40%. O outro só vai vir com 50%. Tem um que vai vir com 80%. E aí você tem que ir lá e abastecer, ou não. De repente, não vale a pena você abastecer. Mas agora, por que abastecer o veículo, eu não sei. Não sei se vai ter uma corrida. Bom, parece que foi vazado um LTM chamado Chrome. A descrição é corrida até o fim. Então, não sei se vamos ter tipo uma corrida GTA. Não sei se tem missões que você tem que cumprir, você tem que abastecer o carro. Ou você vai ter alguma coisa de missão. Só que é o seguinte, ele deixa bem claro. Você vai poder abastecer o veículo. Mas o posto gasolina pode continuar sendo explodido pelos outros. Cara, que loucura. Epic Games, mais uma vez, rompendo barreiras. Cara, sensacional. As possibilidades são infinitas para Epic Games. E eu gostei muito desse negócio dos carros. Eu já queria realmente o carro para você poder dirigir, né? Eu acho absurdo você não poder se locomover no mapa grande desse sem carro. Mas tudo bem, a gente consegue com as a Delta. Impulsor, tem a tirolesa, tem várias coisas que você vai se locomover. Tem a lancha agora. Mas sem um carrinho, um carrinho faz falta. Mas dessa vez, eles foram longe. Já, e outra coisa, os carros também têm nível de vida. Vamos botar aqui na tela também a quantidade de vida de cada um. E com os nomes deles. Cara, sensacional. Parece que 11 de julho. Não temos certeza, mas vamos verificando. E vai vendo aqui o meu canal também. Eu vou avisar para vocês. Me segue no Twitter. Estou sempre dando outras dicas que eu não gravo aqui. Eu vou jogando lá no Twitter também. Se inscreva aqui no canal. Me siga no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.